Itaubaté registrou o primeiro caso autóctone, ou seja, contraído na própria cidade de febre chikungunya. De acordo com a prefeitura, uma mulher de 30 anos manifestou sintomas da doença em agosto, recebeu tratamento e passa bem. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade registrou neste ano quatro casos da doença, mas todos importados, ou melhor, outros quatro. No ano passado, o município contabilizou seis casos de chikungunya, todos eles contraídos em outras regiões do país. O vírus da chikungunya circula no Brasil desde 2014 e é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo transmissor da dengue e do zika vírus. Até agosto, Taubaté registrou 56 casos confirmados de dengue, sendo 52 autóctones e quatro importados. Nenhum caso de zika foi registrado. A redução é bem expressiva se comparada com o ano passado, quando a cidade contabilizou 3.296 casos de dengue e três mortes. A chikungunya tem sintomas parecidos com essas duas doenças, como febre, manchas vermelhas na pele, coceira, dor de cabeça e nas articulações, e também pode provocar febre acima dos 38 graus e, de início, repentino. Com a proximidade do período chuvoso, as pessoas devem reforçar os cuidados para evitar a proliferação do Aedes aegypti. E depois de apresentar uma leve recuperação em julho, a indústria voltou a registrar desempenho negativo na geração de empregos no mês de agosto aqui na região. Nas três regionais do Ciesp, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, foram fechados, no mês passado, 650 postos de trabalho. Isso contando toda a região metropolitana. De janeiro a agosto, já foram 800 empregos perdidos e 3.500 vagas fechadas nos últimos 12 meses. A gente separou alguns números para mostrar para você na tela. Vamos conferir aqui alguns números. Os dados são do Ciesp. Dá só uma olhada. Em Taubaté, agosto, perdeu 350 vagas na indústria, 0,7%. Ainda assim, no ano, os números são positivos. 50 vagas foram criadas, mas nos últimos 12 meses, 850 postos de trabalho foram fechados. Em São José dos Campos, só um número negativo. Em agosto, 50 vagas fechadas. Este ano, são 700 postos de trabalho a menos na indústria joseense. E nos últimos 12 meses, quase 2.500 vagas na indústria foram fechadas na maior cidade da região metropolitana. Jacarei também com números negativos. Agosto perdeu 250 postos de trabalho na indústria. Este ano, o salto que era positivo já virou negativo, 150 postos. Nos últimos 12 meses, 200 vagas foram fechadas. E a terça-feira promete continuar com o tempo seco. Ontem, por exemplo, durante a tarde, Taubaté teve índice de 20% de umidade, o que colocou a cidade em estado de alerta. Já a umidade em São José dos Campos chegou aos 23% e em Guaratinguetá, 25%. E hoje, a situação pode se repetir. Vamos ao mapa da previsão do tempo. O sol brilha forte entre poucas nuvens durante a tarde. Na Serra da Mantiqueira, máximas de 24 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. No Vale do Paraíba, muito calor. Os termômetros vão atingir 28 graus em Cunha e na Serra da Bocaina, 29 no Vale Histórico e 30 graus em São José dos Campos e Guaratinguetá. Litoral norte com poucas nuvens, mas as temperaturas não sobem tanto. Hoje à tarde, faz até 26 graus. Taubaté terá até 30 graus hoje no período da tarde. A semana segue com um friozinho no amanhecer e tardes com temperaturas médias de 30 graus. Nada de chuva. São Sebastião tem sol entre nuvens e hoje à tarde faz 26 graus. Amanhã, a variação será de 17 a 25 graus. No próximo bloco, reforço na segurança. Desde o mês passado, vários pontos de Pindamonhangaba são monitorados por câmeras de segurança. Os detalhes, já já na reportagem. Agora uma da tarde, mais nove minutos.